Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo pra vocês, respondendo a Book Tag criada pela KabukTV, no qual se chama Book Tag dos Trouxas. Porque quem nunca foi trouxa com uma leitura antes, não é mesmo? Mas antes da gente começar, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Eu vou deixar um like, compartilhar o canal com os amigos, antes que eu saquei a ver se mais pessoas diferentes. Assim como, se for comprar alguma coisa online, compre usando os meus links, que estarão linkados aqui embaixo. Qualquer coisa online, pode ser desde mesa, cadeira, qualquer coisa, por favor, compre usando os meus links, se você não paga nada mais por isso e ganha uma pequena comissão em cima da sua compra, ajuda muito, muito a manutenção do canal. E se não for inscrito, por favor, se inscreva e deixe o like. Todos os livros que eu citar estarão linkados aqui embaixo, assim como todas as minhas redes sociais. Como eu disse anteriormente, essa booktech foi criada pela Kabuki TV, eu vou dar os devidos créditos aqui embaixo, colocando o link do canal dela. 1. Seu livro favoritado, mas que quase ninguém gostou. Esse aqui é um livro que eu já trouxe outras vezes aqui no canal, só que quando eu fui recomendando pra pessoas mais próximas, eu comecei a reparar que muitas delas achavam o livro um pouquinho mais fraco, sabe? Assim, de escrita e narrativa da autora. Só que eu gostei, porque ele propõe uma coisa, ele entrega pra mim aquilo que ele propôs. Então, não é como se eu fosse ler e achar que seria um José Serra Mago da Vida, entendeu? Que é o Mais Camigos, da autora Lauren Lane. E, gente, justamente, ele propõe pra gente um clichêzinho de amigos que se apaixonam e ele entrega pra gente, entendeu? Ele não vai aqui narrar o passado deles e a história de cada um, saca? Ele prometeu o clichê e ele entregou o clichê de forma muito boa, inclusive. Então, eu gosto muito, eu favoritei, inclusive. Não dei cinco estrelas, mas eu favoritei. E muitas das pessoas que eu recomendei não gostaram tanto justamente pra achar fraco. Mas eu amei. Dois. Um livro que você teorizou muito, mas que errou todas as respostas. Esse livro eu já trouxe outras vezes aqui no canal também. E é um livro que eu fui lendo e fui anotando e fui pensando e calculando aqui, matutando comigo mesma. E eu não consegui acertar, entendeu? Que é por trás de seus olhos. Inclusive, tem uma série Netflix. E, gente, eu teorizei tanto, eu pensei tanto, eu faltei queimar meus neurônios. E eu não consegui acertar o final, porque justamente o plot acontece aqui no último capítulo. No último capítulo. Então, tipo, eu fiquei surtando e pensando e criando teorias e errei. Fui completamente trouxa. 3. Surto no plot twist. Um livro com uma reviravolta marcante e inesperada. Esse livro aqui é um antigo, é um dos primeiros livros que eu tenho aqui na minha estante, nos nichos. Na época que eu ainda nem tinha eles, que eu guardava dentro do guarda-roupa. É um livro antigo que minha mãe que me deu, que é O Jardim das Borboletas. E esse aqui é um livro que eu acho a narrativa, assim, a história é um pouco parecida com o colecionador. E conta a história de, eu acho que quase ninguém conhece, não é um livro muito hypado, assim, acredito eu. Conta a história de várias meninas que elas são sequestradas e vão parar meio que no cativeiro com o pai e os irmãos que ficam ali meio que abusando delas. E acontecem várias torturas ali dentro. E o plot twist dele, quando eu li, eu fiquei, tipo, interrogações na minha cabeça. Porque realmente eu não esperava aquilo, entendeu? Eu esperava tudo, outra coisa, outras coisas, mas não realmente esse final. E tem defeitos esse livro, claro, eu acho ele um pouco fraco, mas realmente o plot foi interessante. 4. Ué, um livro que pareceu uma coisa, mas era outra. Eu acho que, eu que botei muita expectativa nesse livro, porque eu vi algumas pessoas falando na narrativa, que era um drama. E eu esperava sofrer, mas eu entendi a narrativa, mas eu não me apeguei, sabe, na história. Que é A Cachorra, da autora Pilar Quintana. Eu fui esperando que eu ia sofrer, que ia me mostrar o terror psicológico na mente dessa mulher. Porque, pra quem não sabe, essa história conta sobre uma mulher que ela sempre quis ter filhos e ela nunca teve filhos, sabe. No casamento ela é infeliz, ela é muito pobre, teve alguns contratempos ali na vida, sabe. Não teve uma vida muito feliz e ela nunca, nunca pôde ter filhos e ela acaba que adota uma cachorra. Que ela começa a humanizar demais essa cachorra, sabe. Ela começa a cuidar dessa cachorra como se fosse um filho mesmo, uma filha, etc. E aí eu achei que eu fosse ver esse terror psicológico, entrar dentro da mente dela, dessa cachorra, entendeu. Sofrer com elas. E não foi bem assim, conta o dia a dia ali de uma população realmente empobrecida, conta ali sobre as dores dela, por que ela colocou tanto expectativa nessa cachorra. E é basicamente isso, eu achei que fosse ter mais aprofundamento, sabe. E é bem curtinho o livro, e é uma narrativa muito rápida, e não para muito em alguns detalhes. Então eu achei que faltou alguma coisa. Talvez eu que tenha ido com muita expectativa, mas eu esperava muito mais. 5. Um personagem principal que mudou da água para o vinho. E o que eu tenho que trazer aqui, na verdade, é uma série, já trouxe inclusive resenha para vocês no canal. E na verdade não é um personagem, são vários personagens que desse primeiro livro para os últimos mudam drasticamente. Inclusive as personagens femininas, sabe. Eu acho que o que a gente começa, a forma de narrativa desse primeiro livro para os outros muda totalmente, assim como os personagens. E você começa esse primeiro livro esperando uma coisa, e ao decorrer dos outros livros você fica extremamente chocado. Tem o maior desenvolvimento do mundo, e dos personagens, e quem era mal vira bom, quem era bom vira mal. E é uma loucura, assim. Que é Cor de Espinhos e Rosas, da Sarah James, né. O famoso acotar. Então realmente, desse primeiro livro aqui, para os outros, tem uma diferença enorme, tanto de personagem como de mundo, como de tudo, sabe. Desde personagens femininos aos masculinos, e é uma loucura. Muitas pessoas falam que não gostam desse primeiro livro, e amam os outros justamente por essa mudança radical de narrativa, de construção de personagens, e etc. 6. Caí no golpe. Um livro que me decepcionou. Inclusive esse livro eu abandonei faltando umas 60, 70 páginas para ler, porque eu já não aguentava mais essa história, que não ia para nenhum lugar, que para mim não tinha propósito nenhum. Que é Binti. Na verdade isso aqui é uma trilogia, né, que lá para fora foi lançada em três livros diferentes como contos, e é que a editora resolveu trazer junto. E é uma capa lindíssima, tem uma construção de ambiente, de cultura riquíssima, que é a cultura africana, que na verdade assim, é como se fosse um novo país, só que quando você traz para o dia a dia nosso aqui no planeta Terra, tem muita da cultura africana, sabe, muito dos povos, que ela cita que a cultura é puxada dos povos africanos, inclusive é de uma aldeia, etc., que eu já estudei sobre, então é bem interessante a questão de se pintar, sabe, com argila, argila, laranja, etc. Então é bastante legal essa parte dessa narrativa que ela constrói da cultura, e inclusive a autora traz muitos dos seus livros dessa cultura africana, não só Neys como Bruxa Cata. Eu gostei da escrita dela, eu acho que a forma de escrita dela me prende bastante, só que a história em si não tem propósito, sabe, você entra na história achando que ela ia ser uma guerreira e tal, mas ela não é da forma que você esperava, você acha que a história está indo para um rumo, né, que a puxa está em outro, como ela é dividida em três partes, cada uma das partes parece que realmente é sozinha, sabe, eu acho que na hora que junta tudo não parece que não tem propósito, parece que é uma mistura de muitas coisas, muitas formações, uma hora ela está triste, uma hora ela está feliz, uma hora ela tem já um par romântico, outra hora outra pessoa está sofrendo por ela, e você não entende muito bem, e aí, sabe, vira uma mistura, uma farofa, eu acho que faltou um rumo aqui para a autora, acho que faltou um foco ali para ela, para ela dar um propósito, parece que eu li milhares de páginas e no final eu não entendi ainda o propósito da história, eu não entendi se era para ela ser uma guerreira, se é para ela ajudar o povo dela, saca? Eu não entendi, eu não entendi o propósito. 7. Eu pareço uma palhaça? Um livro com um casal literário irritante. Gente, posso citar aqui todos os seis livros de Instrumentos Mortais, que eu já trouxe, inclusive, resenha dos três primeiros livros. Gente, Jace e Clary é extremamente irritante, meu Deus do céu, como são chatos. Eles separados não são tão chatos assim, mas conjuntam eles, meu Deus do céu, como são chatos. Eu não sei se ao decorrer dos outros livros melhora um pouco isso, mas eu ouvi falar que não. Mas, gente, eles são muito chatos juntos, porque eles brigam parecendo que eles têm 10 anos. Eu acho que na história eles têm 17, 18, não sei. E, então, é extremamente irritante. Inclusive, Instrumentos Mortais, eu só sou apaixonada por causa do Magnus, porque o resto ali, meu Deus do céu, como são irritantes. Oito, Onde Estou, uma série que mudou completamente o enredo com o decorrer dos volumes. Poderia citar novamente a Cotar, mas eu não ia citar novamente o que eu já tinha citado. Então, eu vou dar uma roubadinha, que é uma série que eu já vi, já tomei todos os spoilers possíveis, só falta realmente eu ler, inclusive, já assistir os filmes, entendeu? Já vi críticas sobre, inclusive, isso foi um dos motivos de eu ter um pouco mais de receio de ler, sabe? Essa série, trilogia, etc., que é divergente. Todas as resenhas que eu já li, que eu já assisti, falam exatamente a mesma coisa, que os primeiros livros são perfeitos e o último é horrível. E eu já assisti o filme, falam que são um pouco diferentes, né, dos livros, mas, cara, realmente, o primeiro filme é muito bom, pro último filme, assim, é bizarro o que eles tentaram fazer ali de expandir o mundo. Eu não sei se a autora quis também expandir, eu não sei exatamente o que eles tentaram fazer ali, mas no filme não dá certo, tanto que não tem o último filme, não existe o final, né, desses filmes. E nos livros, todo mundo reclama justamente desse final, sabe? Que a autora ali deu uma desviada total, que, nossa, o que foi aquilo? Nove. Nesse golpe, eu amei cair. Um livro com um vilão carismático, que é A Rainha Vermelha. Todo... eu não posso falar qual vilão é aqui, né, senão seria um baita spoiler, principalmente nesse primeiro livro. Mas, gente, o vilão aqui, ele é fantástico, porque a gente sabe que ele é mau, a gente não gosta das atitudes dele, só que a forma que ele é mau te cativa, entendeu? Você não passa pano pras atitudes dele, só que você... Cara, você... em algum momento você vai acabar torcendo por ele, sabe? Ou então você quer que ele seja punido pelas coisas que ele fez, obviamente, mas que não seja uma punição tão drástica, assim, porque ele te conquista, porque alguns... tipo, cara, ele é muito lascado aqui, tipo, ele realmente é um fudido da cabeça. Mas ele é de uma forma que você é cativado por ele, entendeu? Então, muito bom. Triste, mas muito bom. Décima e última. Meu destino é ser trouxa. Um autor que você mais leu e mais sofreu. Eu poderia colocar aqui Taylor Jenkins Reid, né, que eu já li dois livros dela, e ambos eu sofri que nem uma desgramada. Um, inclusive, eu chorei, trouxe a resenha dos dois já aqui pro canal, que é Daisy Jones e The Six e Avenue Hugo. Só que como eu só li dois, mesmo sabendo que os próximos eu vou sofrer também, eu vou colocar uma que eu já li mais, né, livros, que é a série J. Maes. Gente, eu sofri, viu? Eu sofri com a Cotar, estou sofrendo com o trono de vidro, e isso que eu nem terminei, estou aqui sofrendo só de pensar em terminar essa série, porque eu sei que eu vou chorar, que nem uma condenada. Mas eu tenho praticamente todos os livros dessa autora, praticamente todos, na verdade. Faltou um só, que é da Mulher Gato lá, mas que todo mundo ignora a existência, porque não interfere em nada nas histórias dela. E eu sofro na maioria, entendeu? Porque ou eu estou sofrendo de forma negativa, tipo, chorando e se acabando, ou eu estou, tipo, amando e me apaixonando pelos personagens, e querendo mais, e ansiosa pelas continuações. Então é uma autora, assim, que, ó, sou o cadelinho. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até semana que vem.